Certo? Já sabem mais ou menos, né? É a ordem alfabética, então vamos lá. Ágata. Aí, quando não responde, eu já ponho falta. Vamos lá. Alexandre Almeida. Presente. Cadê? Fala alto, gente. Presente. Isso, tem que falar alto. Está muito baixinho. Alexandre Alves. Não, Alexandre Xavier. Olha só, gente. Se vocês falarem aqui e estiverem aqui, eu com o fone tampando, eu não vou ouvir. Você é o Alexandre Xavier? Tá. Alice. Presente. Isso. Alana. Brian. Enzo. Enzo. Gabriel dos Santos. Gabriel dos Santos. Giovana Ferreira. Não, desculpa. Falei errado. Giovane Ferreira. Isso. Guilherme Martins. Guilherme Medeiros. Gustavo. Presente. João Duarte. João Pedro de Oliveira. Presente, João Pedro. Isso. João Vitor. Victor. João Victor Fernandes. Presente. Kaique Rodrigues. Kaique Sereno. Presente. Luane. Luane. Luane não está, né? Marcos Felipe. Maria Helena. Maria Vitória. Maria Vitória. Cadê? Miguel Fernandes. Presente, tia. Eu, Miguel. Nicolas Muniz. Cadê? Nicole Brandão. Nicole. Rayana Pierossol. Rayane D. Souza. Presente. Renato. Renato. Presente. Robson. Presente. Rian. Ei, dá um tempinho, por favor. Samuel. Presente. É Robson. Rian. Rian está presente. Tia, Robson está presente. Tá. Robson, Rian, Samuel. Samuel. Presente. Tainá. Téo. Presente. Victoria. Presente. Isso. Todos foram chamados, né? Então, tá. Gente, olha só. Tem alguns detalhes que... A gente só tem uma aula hoje e eu preciso... altenoso. Ai, socorro. Ah, tá. Sabem o que é isso? Calendário de teste Calendário de teste Ó, calendário de teste Olha só, gente, olha aí Vamos parar, presta atenção O senhor senta direitinho, por favor Ó, história é o primeiro, é no dia 22 Vocês vão receber Dia 22, tá? De história é o primeiro Vocês vão receber depois, tá bom? Só pra ter uma noção sobre a avaliação Então, vamos lá Gente, olha, eu acho que tá João, parou com isso Não vai fazer isso na cadeira Vira pra frente, guarda a tesoura Olha só Vai vir o teste aí Eu vou começar a explicar Sobre o início do outro capítulo Então, primeiro, nós vamos fazer o seguinte Primeiro, nós vamos marcar Uma tarefa para a casa Uma tarefa Para com essa mão, por favor Ué? Né? Olha só, gente Nós já trabalhamos O capítulo 1 Que foi aquela parte do tempo Que eu disse que não tinha revisão para fazer Aí nós começamos com o nosso assunto Foi super tranquilo Tempo cronológico Tempo histórico, né? Foi tranquilo Depois, no capítulo 2 Nós falamos das fontes históricas Professora, com licença Que página? Pera aí Segura aí só um pouquinho Espera um pouquinho Então No segundo capítulo Trabalhamos sobre fontes históricas Falamos já da linha do tempo Então, nós falamos Sobre várias atividades Vários conteúdos Que nós iremos falar ao longo do ano Né? E aí O que a gente tem agora? Nós vamos dar início ao capítulo 3 Que ele fala sobre o quê? Sobre a origem da humanidade Como é que surgiram Os primeiros seres humanos Mas antes Eu preciso esclarecer Um detalhe Nós vamos ter Olha, isso É muito importante Pessoal de casa Pessoal da sala Para do que está fazendo Brincadeira com lápis, borracha, caneta Essa hora não é a hora disso O que é que é muito importante? Nós vamos ter Vários fatos Que vamos trabalhar Que ele terá Duas explicações Terão, né? Dois momentos Um momento religioso Como é que a religião Fala daquele momento? E como os cientistas Falam daquele momento? Ah, professora Eu acredito mais Nessa parte religiosa Não vamos discutir Sobre isso Nós estamos aqui Para conhecer Para ter informações Sobre os dois Então, esse capítulo Ele vai começar Ele vai dar essa ideia A parte religiosa E a parte científica Mais à frente Quando a gente estiver Falando dos hebreus Nós também vamos Nos deparar de novo Com o momento religioso E o momento científico E aí Aí você vai falar assim Ah, mas eu acredito Nesse Nessa Vamos dizer Nessa explicação religiosa Aí o outro colega Já na explicação científica Nós não vamos discutir Qual é a certa Nós vamos conhecer As duas versões Científica e religiosa Nós não vamos discutir E aí, às vezes Alguns momentos Vocês vão falar assim Professora E você? Qual das duas você acha Que está correta? Eu não vou dizer Por quê? Porque eu quero Que vocês tenham A personalidade de vocês A ideia de vocês Então, se ele tem a ideia dele A gente tem que respeitar Ele já pensa diferente dele Mas a gente tem que respeitar Tá? Então, é Por que eu estou colocando isso? Exatamente Porque nós vamos ter Alguns assuntos Que vão abordar Esses dois itens O religioso E o científico Tá? Então, nós vamos conhecer Os dois lados Agora, se você se identifica Mais com um do que com o outro Não há nenhum problema Tá? A gente não vai Causar nenhuma guerra Por conta disso Beleza? Então, a primeira coisa É isso que eu queria Colocar para vocês Oi Fala alto Não estou ouvindo Fala mais alto Que o ventilador, gente Faz barulho Não, não é a máscara Não, é o ventilador Não entendi Não entendi Fala Tá? Vamos lá, gente Então Nós vamos Deixar claro Esse momento Tá? De ter A opinião Cada um tem a sua Beleza Bom Aí, só para a gente Adiantar Antes de eu começar A falar um pouco Sobre o início Desse conteúdo Que amanhã mesmo É que a gente vai Mergulhar No conteúdo Hoje a gente vai dar Só o início Mas antes A gente vai deixar Duas páginas Para casa Presta bem atenção Nós faremos Antes do teste Uma revisão E aí, na revisão A gente vai corrigir As tarefas do livro Que estão faltando Tá? Então Vamos lá Vamos anotar Ou na agenda Ou no livro Ou no caderno O que é para fazer Em casa Fala Professora O teste vai ser De tudo que a gente estudou Depois vocês vão ver Eu vou passar o conteúdo Tudo, tudo direitinho Tá? Ô, professora Oi É que página? Vou passar agora Vou escrever no chat Ó Pessoal da sala Dá para ver aqui no chat Vamos lá Eu vou escrever aqui Quem não tem livro Escreva no caderno Também Também no caderno Tem livro? Então vamos lá Vamos escrever também no caderno Oi Vamos lá Colocando a data de hoje Pode ser Pode ser na agenda Pode ser Pode ser Pode ser na agenda Quem tem Quem não tem Pode escrever no caderno Tá? Hoje são dia 8 De 2021 Vamos pôr a data O pessoal de casa aí Está no chat Vamos colocar a data Ou na agenda Ou no caderno Calma Vamos lá Para casa Página 294 Deixa a máscara Página 294 É para colocar as respostas No caderno Não tem lugar Para responder Então a página 294 É para ser respondida No caderno Bota a página E responde Tá? Porque não tem lugar no livro E a página 295 Responder no livro Isso Aí, ó Então vai 294 Resposta no caderno Gente, escreva isso aí Do jeito que eu coloquei Página 295 no livro Aí Ó, meu Deus do céu Aqui, ó Para casa Ué? Estou falando grego? É porque escreveram outras coisas aqui Tem aqui Escrevo no meu também, ó Viu? Para também não esquecer Prontos? Todo mundo escreveu já? Já João Duarte já escreveu? Está terminando? Pessoal de casa? Oi? Olha o que que está escrito Gente, vocês têm que ler Olha aqui Página 294 É para colocar a resposta no caderno Não tem lugar Para você pôr A resposta aqui Então você tem que responder no caderno, amigo É isso? Como que não entendeu? É? Certo? A 295 tem lugar para responder Então é no livro mesmo Tudo bem? Todo mundo já acabou aí? Ok? Ô, professora O que que eu vou escrever mesmo? Aqui Está aqui no chat Olha A página para casa 294 295 Gente Vocês estão ficando Distraídos, hein? Gabriel dos Santos Você achou agora, Gabriel dos Santos? Ok? Sim Tá Tá bom Todo mundo da sala já terminou? Levanta a mão Cadê? Levantei Quem já acabou? Aqui da pessoal de casa Quem já acabou? Cadê? Se a câmera tivesse ligada Eu via todo mundo levantar a mãozinha assim, ó Né? Ok Tô vendo Eu tô vendo Bom Pode abaixar as mãozinhas agora Então vamos lá O senhor vira pra cá Aí não é lugar de fazer ponta É aqui no lixo Ah, tá Vira pra cá E você para de brincadeira com ele Não é necessário Daqui a pouco A gente chama e torna tudo de novo Só esse aqui agora Guarda tudo Guarda tudo Tô vendo Ficou lindo Bom, gente Olha só Vamos dar a introdução Da aula de hoje Que A aula de hoje Ela vai ter Ela vai ter Esse tema Na verdade Nós vamos começar As origens Origens Da Humanidade Passa os capítulos Que nós já trabalhamos Passa os capítulos E chegue ao capítulo 3 Vê se esse é o capítulo 3 Olha, amigo Oi? Não, ainda não falei Depois eu vou falar Tá? Bom, gente Todo mundo já encontrou Né? Agora, olha só Eu só falei Que nós vamos começar Hoje a gente Presta atenção Capítulo 3 O que a gente faz? A gente vai na parte de história Passa o capítulo 1, 2 E chega no 3 Né? O pessoal tem preguiça De pensar Como é que chega no capítulo 3 É depois do 2 Né? Eu já tinha visto isso Isso Então, olha só O que que é Pode deixar o livro aí A gente não vai entrar No conteúdo do livro Exatamente hoje Nós vamos entrar Primeiro No conhecimento Por exemplo O capítulo Ele fala de quê? Origens da humanidade Né? Como é que surgiram Os primeiros humanos Mas para ter surgido Os primeiros seres humanos É necessário Primeiro A gente conhecer Como é que a Terra Se formou Né? Foi uma fada mágica Que fez uma varinha assim Colocou Pim Fez o planeta Terra Né? Não foi Não foi Não foi Dessa vez Gente Gente Deixa o livro Isso que eu vou dizer Não está no livro Depois Aliás Amanhã Nós entraremos aqui Primeiro Vamos prestar atenção Aí cai no chão Despenca o livro todo Deixa o livro quieto aí Meu pico Gente Olha só Eu não vou ficar Chamando atenção De ninguém Eu vou mandar fazer Essas brincadeirinhas Lá em cima Para coordenação Porque a gente Não está fazendo Não está pagando escola Para vir brincar Eu acho Né? Então vamos lá Vocês Já devem ter visto Algo parecido Em ciências Ou em geografia A formação da Terra Vamos lá Vamos seguir O meu raciocínio aqui No espaço Né? Primeiro O que que havia no espaço? Uma grande bola de fogo Que bola de fogo era essa? O sol Exatamente Isso O sol estava ali O sol Queimando Queimando Aquela grande Bola de fogo E aí Ele começou Um certo momento A fazer A ter Grandes explosões Bum Aí saiu um pedaço Bum Saiu outro pedaço Então foram saindo Vários pedaços Esses pedaços Menores São Os planetas Que existem hoje E como é que aconteceu A formação Desses planetas Depois dessa Grande explosão Por exemplo Quando a gente Às vezes está Próximo de uma fogueira Né? De uma brasa Só um minutinho A gente já vai sair Falta cinco minutinhos Por aí Tá? Olha só Quando você está Próximo a uma brasa Um pedaço de brasa Né? Acesa E você bate nela Ela quebra em pedacinhos Menores Não é? E aí Aqueles pedacinhos Menores Se você pegar A brasa Tirar ela Lá do fogo Ela vai continuar Queimando Vai? Aí você bate nela Quebra em vários pedacinhos Os pedacinhos Menores Vão apagar Primeiro Do que o pedaço Maior Não é verdade? É isso? E aí É mais ou menos Dessa forma Que vai acontecer O surgimento Dos planetas Então A grande bola De fogo Saiu vários Pedaços Menores Que Gente Isso não foi De uma hora Para outra Não, tá? Levou milhares De anos Aí Eles foram Apagando Oi? Quantos anos Demorou? Ah, milhares De anos Não tenho Exatamente Essa informação Até posso ver Para vocês Tá? Eu não tenho Especificamente Sobre Quanto Sei que foi Assim Milhares De anos Muitos séculos Passados Né? E aí O que que aconteceu? Essa Esses pedacinhos Começaram João, tá prestando atenção? Os pedacinhos Começaram A apagar A apagar Vamos agora Nos concentrarmos No planeta Terra O planeta Terra Vamos supor Né? Que esse aqui seria O planeta Terra Ele foi Apagando Né? Porque ele era Uma grã Um pedaço Daquele Imenso Fogo E aí Ele foi Apagando Apagando E Lá no meio Lá no meio Dele Ainda Queima Até hoje No núcleo Da Terra Queima Até hoje Resfriou Toda A sua Parte Maior Mas lá No meiozinho Ainda está Queimando Por isso É que tem Os tremores Os terremotos Os vulcões O vulcão É aquela Grande explosão Que joga Larva Olha aí O resultado Que está Queimando Lá No centro Da Terra Né? Então, gente Eu preciso Que vocês Entendam Essa sequência Para a gente Chegar Nos primeiros Humanos Tá? Pessoal de casa Também Então Ele foi Resfriando E aí Depois de um Determinado Tempo Começou A ter Uma chuva Muito Intensa Essa chuva Essa chuva Começou A cair Ela tinha Várias Composições Que estavam Na atmosfera Aí o que Que acontece Aonde ela Caiu Com mais Força Formou Os oceanos E os mares Né? Ah, foi Caindo Foi caindo Foi ficando Mais fundo Quando a gente Pega uma pedrinha De gelo E aí você Quer brincar Né? Aí você pega Uma pedra de gelo Abre a bica Aí a água Tá caindo Aí você bota Ali Faz um furo Rapidinho Ali No gelo Não faz? Então Seria Mais ou menos Isso Na terra Quando ela Começou A resfriar E a chuva Caiu O que que aconteceu? Aonde caiu Com mais força Fez uns buracos Bem grandes Fundos Que vai dar origem Aos oceanos E aos mares E Essa composição Da onde ela caiu Deu origem Também A parte do sal Da água Né? Aonde ela caiu Tinha várias Outras partículas Que acabou Dando origem Junto com A água O sal Aí a gente tem As lagoas Que não são A gente diz Né? Que não são salgadas A gente diz Que é de água doce Mas na verdade Não é água doce Não tem gosto de açúcar Né? Ela apenas Ela tem um número Muito baixo De sal E aí a gente Não sente Sabia? A água Da lagoa Dos rios Ela Eles têm A composição Do sal Mas o nível É bem pequeno A gente não sente A gente não sente Aquele sal Tão forte Igual da água Da praia Tá? Então, gente Foi dessa maneira Não Não Vai, Vitória Vai perder a explicação Não pode ficar Um pouquinho mais Oi? Não pode esperar Um pouquinho Já está acabando Dez minutinhos Pode Daqui a pouco Já vai chamar Tá? João Espero acabar um pouquinho Dá pra você aguentar? Alice Deu o áudio Bom, gente Olha só Eu preciso Primeiro Que vocês Tivem isso no meio Do caminho João Ah, esse material Se alguma pessoa Vai passar Aí Bota na frente Aí Bota na sua frente Como é que vai deixar As coisas no material No meio do caminho Não pode Então, gente Deu, assim Só esse momento Que eu dei a explicação Deu pra entender Mais ou menos Como é Como é que foi A formação Da terra Oi? Peraí 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 Uma coisa de cada vez Tá bom Giovanni Senta Oi? Oi? Alice Seu áudio Fala mais alto É Bom, gente Pessoal de casa Deu pra entender Essa partezinha? Sim 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 Gente Tá tudo ok? Sim Sim Não Eu tô falando Eu tô falando Da parte Científica Tá? Tô falando da parte Científica Então Foi desta maneira Que a terra se formou E aí Aliás Nós temos Mais água Do que terra Vocês já observaram No mapa Quando vocês olham Como é grande A quantidade De água A gente Devia ser Planeta Água Não Planeta Terra Né? Foi isso que a Tia de Ciências falou Isso Né? Então, gente Olha bem O planeta Então Ficou formado Com a sua parte De água E a parte De terra Né? E essa água Agora vem A outra parte Pra gente encerrar Hoje A outra A água Ela estava Cheia De partículas Diferentes Porque A atmosfera Não era como hoje Era diferente Por exemplo Existem milhares De partículas No ar A gente não vê A gente nem sente Mas existe Né? E aí Nesse período Também existiam Essas partículas Na água E essas partículas Na água Vai dar Origem Aos Primeiras Células Vivas As primeiras Células Vivas Depois Essas células Vão se duplicando Dando origem Aos primeiros Animais Aquáticos Na verdade Os primeiros seres Os primeiros seres Vivos São os aquáticos Tá? Então Isso aí Que você bota Em todo lugar Você tá botando aqui Tá metendo na boca É, tá assim Você tá botando na massa Tá encostando no seu nariz Tique Aí depois Olha o problema Né? Aí vai dizer que foi na escola Mas é você que tá fazendo isso Né? Gente Então Hoje Nós paramos Aqui Amanhã A gente tem duas aulas E aí A gente vai realmente Voltar A esse finalzinho De conteúdo Pra prosseguir Tá bom? Pode guardar o material Amanhã Nós vamos entrar bem Nesse conteúdo Senta lá A sua agenda aí embaixo Pra guardar Olha o material Debaixo da cadeira Pessoal de casa Muito obrigado Pela presença Amanhã A aula vai ser Muito legal Com várias Curiosidades Sobre os primeiros Humanos Que existem Ok? Sim Já pode sair Tia? Oi? Já pode sair? É Porque aqui Eles estão preparando Já pra ir embora Tudo bem Pode sim Tchau 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 Até amanhã Tchau Tchau Tia Tchau Até amanhã Até amanhã